tudo bom riquezas da minha vida que resultado teremos amor vou te falar que o coração está ó tá mil e o seu tá mil por hora também vamos unir as forças mas olha eu vou te contar semana passada eu passei foi mal meu amor o negócio semana passada não essa semana foi segunda né olha travei minha coluna na academia desconcentrei do exercício foi parar no médico fui medicada porque o emocional tá ó abalado tá babado aí meu amor olha só eu gosto de dar atenção para as pessoas aonde eu for chamou fila eu falo que foi minha filha digue olha só saindo do banco tem uma senhorinha que fica sentada ali e ela vem de guardanapo sabe eu não sei se ela é uma cigana eu não sei eu só sei que ela fala muito com o povo e ela tem essas coisas aí da fé dela aí eu ia passando ela aí moça eu vi que ela tava com um monte de guardanapo eu olhei e falei pois não senhora vem a cá que eu preciso falar com um ponto o meu marido não sei se ele tá devendo alguma coisa para a polícia não sei o que que ele ó falou vou embora eu arrumou uma preta agora eu quero que ela moça eu posso ler a sua mão falei ah você tá ó ficando a bunda que você tá devendo para a polícia eu falei olha que meu marido fez alguma coisa errada essa mulher vai me contar já dei a mão né que logo assim de pagar para ver né eu falei bom de qualquer forma eu vou ajudar essa senhorinha comprar os guardanapo aí e tal dei a mão ela foi moça meu marido foi esperar lá do outro lado dentro do carro foi agora eu vou ficar sabendo que o bichinho tá fazendo é arte dei a mão ela falou olha moça acalma o seu coração minha filha porque o Brasil vai ganhar da Bélgica eu falei ai dona por que que a senhora tava falando isso porque tu adoleceu essa semana porque tu tá com sentimento aí o emocional também e balalhado tá bagunçado e tu tá com medo tá apreensiva do jogo sexta-feira Brasil e Bélgica eu falei é e senhora acha que vai ser como se diz a lavada vai ser de quanto MIRD né sempre o MIRD ela falou olha minha filha vai ser 3 a 1 mas o Brasil vai ganhar eu falei senhora garante eu vou esperar o jogo passar aí eu volto só depois então hein para comprar esses guardanapo da senhora pois minha filha senhora pode voltar não precisa de você me dar nenhum dinheiro eu tô te falando porque Deus tocou no meu coração eu já joguei as cartas do tarô falou lá os nomes que eu nem sei e aí eu vim ler a sua mão e tá escrito aqui que o Brasil vai ganhar aí gente eu vim aqui sabe por que primeiro você mete o gostei que eu venho aqui te conto isso que a tia me contou isso né mete um gostei compartilhe se inscreva no canal e olha vamos ficar em pensamento positivo gente que o nosso Brasil o jeito que tá financeiramente tudo que passou esse ano eu acho que esse título esse título a emoção é tanto parece que já tá no dia do jogo para mim vamos torcer aí para eles trazerem esse título para gente tão importante porque para mim é importante e para dar uma alegria mais para a gente olha Bélgica um cheiro para vocês parabéns por estar participando da copa da copa copia um copia da copa tô nervosa da copa que vocês olha que Deus abençoe grandemente vocês mas eu quero que vocês me desesperam para o Brasil olha só vamos todo mundo unir a força em oração pensamento positivo eu falei para ti ela fica lá na porta do banquital eu falei eu vou voltar aqui e visite eu comprei os guardanapos ajudei ela mas é uma querida mas me parou eu falei hoje você quer falar que eu vim que bora falar gostei porque meu marido eu acho que não tava devendo nada que ela não me contou nada não é que eu gostei compartilha se inscreva nesse canal porque aqui a gente é extremamente feliz e aqui a gente une as forças pensamento positivo uma vitória gente se não vai perder não vai entrar em depressão igual eu não tá vai